Música Então pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal de vídeo do Recônico do Beto Mais uma semana aí, frio, aqui em Santa Catarina tá muito frio Por isso que a gente tá gravando aí tudo de moletom, tá todo mundo agasalhado Vamos começar então, aqui a gente tá com o Peugeot 308 Motor E65, né, motorização 1.6, onde a gente vai fazer uma mega revisão nele Vocês verem aqui, ó, a gente já, sistema de freio A gente já deu aquele talento aqui nas pinças, onde vai ser substituído disco, pastilha, tudo certinho, né Então a gente já deu aquela pintada na pinça legal pra ficar um padrão Aqui embaixo, vazamento de óleo, no cavaleto do filtro de óleo aqui, ó Quando tem sura, a gente vai fazer uma limpeza bem bacana tudo aqui também, tirar, deixar tudo limpinho Nosso kit de correia dentada também vai ser substituído, né A gente vai substituir kit de correia dentada, correia auxiliar O rolamento auxiliar aqui já foi colocado, já foi instalado A gente vai desmontar aqui pra fazer toda aquela limpeza aí no sistema de distribuição Aqui na parte traseira aqui, ó, mesma coisa Limpeza padrão aqui no sistema de freio As pastilhas não tem necessidade de serem substituídas As pastilhas ainda estão novas, né Não há necessidade Disco de freio também tem pouquinho a rebarba Não há necessidade de substituir Então a gente vai mostrar pra vocês aí passo a passo aqui a nossa revisão no nosso Peugeot 308 aí Então galera, aqui ó A gente tá fazendo a substitução do kit de correia dentada, né Nosso 308 aqui Agora a gente vai fazar os pinos aqui, né Vai um pino aqui A ferramenta de fazagem da parte de baixo é essa ferramenta aqui Que vem na maleta da Ravenda Já já vou mostrar a maleta pra vocês, ele que vem ali Ó, o Bruno tá botando os pinos ali agora De fazagem Já botou aqui no comando Distribuição variável, né Da admissão E vai mais outra aqui no comando de escape aqui, ó Na polia de escape Então galera, essa aqui é a maletinha, né Tem todos os pinos aqui, ó De fazagem aí dos motores TU5, né Motor EW10 TU3 TU4, né Que é o motor 1.5 e 1.4 Motor EW10 Motor EW10A E o motor EC5 também Serve pra esses três tipos de, quatro tipos de motores aí, tá Essa maleta de ferramenta Maletinha bem bacana Vou deixar na descrição aqui pra vocês aqui Ó, o código da ferramenta É a Raven 161500 Código da ferramenta Pra quem quiser adquirir É uma ferramenta que não é muito cara Tá, uma maleta dessa daqui Hoje Eu acho que bera aí 300 reais Então tem uma quantidade imensa de ferramentas aí Pra se poder aplicar na Na parte de fazagem dos motores PSA Então Uma ferramenta bem bacana Eu recomendo, tá Então galera A gente tá fazendo a limpeza aí Ó Correia dentada Usando limpar freio Agora o Luno vai fazer a limpeza aí Eu vou deixar tudo limpinho Pra gente entrar com o kit Correia dentada novo Então é o pincel A gente tá limpando tudo Tudo Depois Aquele enxágue aí Vocês vão ver o resultado final aí Que fica bem bacana mesmo Vale muito a pena fazer esse tipo de limpeza Então galera Aqui ó Funcionando Tudo certinho A correia Tá trabalhando reta Ela não oscila né Gosto sempre de testar Pra ver se ela não tem oscilação E não possa pegar na capa Alguma coisa né Dá uma aceleradinha aí Ó Tudo funcionando perfeitamente Então agora pode montar as capas O serviço vai ficar 100% conferido aí né Então galera O nosso Peugeot 308 aqui tá finalizado né Como vocês viram aí Toda a parte de manutenção Correia dentada Óleo de freio Líquido de arrefecimento né Toda aquela manutenção bacana aí Que a gente fez no carro É pra deixar ele todo dia Esse carro aqui é um cliente Um amigo meu O João Vitor né Então Quero que ele veja aí A revisão que a gente fez No carro dele Foi bem bacana E é isso aí Mais um serviço finalizado Agora é só entregar o carro Mandar pra nova ação E entregar o carro pro cliente Bom galera Aqui a gente tem um C3 Né A gente vai fazer a limpeza também Vai trocar disco pastilha Que a gente já fez A limpeza do sistema de freio Né As pinças já tá tudo devidamente aqui Pra gente já fazer a montagem Né Os discos A gente vai utilizar São discos da marca Frenak Frenak De carbono né Mais carbono né Disco top Recomendo As pastilhas aqui A gente vai usar Pastilha genuíne Pastilha que eu uso bastante Aqui Evita aquele barulho Né Top de linha também A gente vai substituir também O fluido De freio Né Vamos usar dois Ate aqui Dot 4 Sistema de arrefecimento Dois líquidos de arrefecimento É da Colby A mangueira superior do radiador Que tá Rasgada Né Ela tá Sovada Então a gente vai substituir E já vai fazer a limpeza Do sistema de arrefecimento Código da mangueira aqui Pra quem quer saber 1343 JG Aqui Tá Pra vocês verem aqui Made em Portugal Ó Isso aí vai pro meu amigo Diego Velocimbo Que gosta de mexer bastante Com o francês Ó Mangueira é feita Lá na terra dele Lá em Portugal Aqui a gente vai fazer Vamos tirar a gordura Aqui Vamos limpar freio Vamos usar um pincelzinho Pra tirar um Tirar a gordura Que ele vem No próprio disco Pra o disco não enferrujar Né Vamos limpar ele bem Aqui Deixa eu dar uma esponjinha Pra tirar o excesso Tirar bem a gordura Senão ela não freia Aí já viu O que que acontece Carro sem freio Acidente na certa E é o que a gente Não quer Então aqui já tá limpinho Vamos limpar o outro Aqui a mesma coisa Aqui está o seguinte Aqui está o seguinte Então galera, agora a gente vai torquear aqui Os parafus de apoio da pinça de freio Só regular o torque certo aqui Apertar o torque aqui, 8 kg de aperto Agora a gente vai partir aqui para outra roda Agora a gente vai entrar com as pastilhas e vai fazer a montagem delas Agora a gente vai fazer a instalação aqui, as pastilhas Top de linha Nossa pinça Graxinha da Juride, não pode faltar Esse lado é o contrário Essa é embaixo E essa é em cima Vamos solar bem aqui a nossa pinça Vamos ver se tem folga ou não Tá tudo justinho Aqui em cima a mesma coisa Ó, tudo zerado Agora a gente vai partir lá para o outro lado Aqui nesse lado a mesma coisa Instalação aqui E aqui também A gente vai entrar aqui com Supino Pastinha como vocês verem A Juride Não pode faltar Funciona muito bem essa pasta Principalmente na alta temperatura Que é o caso do sistema de freio Olha o caso do sistema de freio É isso aí, aqui também já tá montado Depois a gente só vai torquear ali os dois grafusos A gente vai acionar aqui O grafuso de cima do flexível de freio que vai na base do amortecedor aqui Então galera, agora a gente vai medir aqui, ó Vamos ligar a nossa canetinha, ó A unidade ali, ó, tá 1%, quase 2% Mas olha como é que tá o sistema de freio lá dentro Tá bem sujo mesmo, então a gente vai remover todo esse óleo aí Vamos lavar o reservatório pra fazer a substituição aí do nosso fluido de freio aí Vamos começar sugando ele aqui Vamos tirar todo o óleo que tá aqui sujo, né Vamos lá Seca bem aqui o nosso reservatório Agora a gente vai fazer a remoção do nosso reservatório aqui pra fazer a limpeza dele Então galera, agora o reservatório limpo, ó Limpinho, acabei de remover, a gente acabou de estalar agora, tudo limpinho Agora a gente vai Completar, né, o nível O reservatório Pra que não entre ar aí no sistema aí, né Olha ali o nosso fluido top aí Então, vamos completar mais um pouquinho Galera, vamos começar sangrando aqui a roda mais distante, né Roda traseira direita Deixar descer o nosso líquido aí Só baixar um pouquinho o carro aqui Vai ficar muito alto aí pra gente poder trabalhar Vou puxar mais aqui, ó Para fazer sangria Sendo bem denso mesmo aí, ó Bem sujo Tá bem... Bastante sujeira no fundo dele, né Agora começou já vinho O fluido da colorização mais nova Que demora um pouco e a roda mais distante A gente já pode fechar a nossa sangria aqui Então galera, vamos soltar aqui agora Já começou a sair bem limpinho também Então aqui a gente vai fechar a nossa sangria aqui Então galera, agora vamos para a última roda aí Só o óleo de frio aí, saindo ali Aqui embaixo Dá para fechar a nossa sangria também E está aí, nosso sistema de frio sangrado completamente Pastilha de frio nova, disco de frio novo Agora a gente vai retirar o excesso aqui Vamos deixar ele no nível Já que tem pastilha de frio nova E disco novo A gente retira o excesso aqui Deixando aqui no nível Uma peneirinha para não entrar sujeira Só passar um Um pequeno lugar E é isso aí Está resolvido Agora a gente vai substituir essa mangueira aqui Superior Essa mangueira ficou roçando aqui E ela tem perigo de furar Então a gente passou para o cliente O leito nos autorizou A gente já vai fazer uma limpeza aqui No sistema de arrefecimento também Vamos deixar tudo bem limpo aí E entrar com um líquido de arrefecimento novo aí também Então galera, aqui a gente vai fazer a limpeza aqui agora Vamos tirar só o líquido que está dentro Uma necessidade de fazer com a máquina Porque o sistema de arrefecimento só tem aditivo Então a gente vai fazer a limpeza tudo aí Aqui embaixo já está saindo Já na coloração Só o aditivo mesmo que tem dentro Então não há necessidade de botar a máquina Só se a água estivesse muito suja Então nesse caso aqui a gente vai só Trocar o aditivo mesmo Tirar e botar aditivo novo A nossa mangueira aqui Já foi instalada também Já fiz a instalação dela A mangueira é nova Outra coisa que eu queria mostrar para vocês Bem importante aqui Esses pontos aqui de fixação Ele tem uma reta para alinhar no radiador Para a mangueira não ficar torcida Tanto aqui como aqui também Na lateral São pontos para ela ficar na posição correta E para ela não ficar torcida Então galera, a água já começou a sair bem limpinha Então agora a gente adicionar aí Dois aditivos aí concentrados aí da couve E botar o carro aí para fazer o monitoramento Da temperatura do sistema de arrefecimento Agora a gente vai entrar com o nosso Líquid de arrefecimento concentrado aí Vamos adicionar mais um aqui então Esperar descer um pouco aí Esperar dar nível Então galera Agora a gente vai fazer aqui Vamos conferir o torque das rodas Para quem quer saber o torque de aperto de rodas São 11 kg de aperto Todas as rodas Tanto dianteira como traseira Então vamos conferir o torque delas Para vocês verem O torque aqui A escala de 11 kg de zero A gente torqueia aperto atrás As rodas a gente só tinha encostado Vamos para as rodas traseiras Ó Traseira já está apertada Vamos para as outras rodas Todos eles saem aqui conferidos Tá? Aperto de roda Para as rodas dianteiras Agora a gente bota As calotinhas de roda aí Vou montar em todos eles Também É isso aí Então galera O nosso C3 aqui Como vocês virem aí no vídeo A gente já entrou com o pé dele aqui Estamos monitorando a temperatura O líquido de arrefecimento aí está com 90 graus Ele vai ligar em torno mais ou menos de 98 Né? Para ligar a ventoinha Para aí Fazer toda a parte monitoramente Líquido de arrefecimento O cliente não nos autorizou a substituir o elevatório A gente fez uma limpeza nele então E botou o líquido novo A mangueira Pastilha de freio Diz como vocês viram aí Então foi o serviço Mais um serviço executado Agora Partir para a lavação aí Entregar o carro ao cliente Então pessoal Gostaram do vídeo? Não esqueçam de compartilhar os nossos vídeos Em suas redes sociais Né? Se você não é inscrito no canal também Inscreva-se Lá no lado da área de inscrição Vai ter um sininho Clique em cima do sininho Para receber notificações dos próximos vídeos É isso aí Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Então galera O nosso Peugeot 208 Apaga Vai Aqui estou Silvio Santos Mais conhecido como Xuca O Xuca O Xuca mais conhecido como Silvio Santos O Xuca mais conhecido como Silvio Santos O Xuca mais conhecido como Silvio Santos